Crianças carentes de comunidades de Itajaí serão contempladas com brinquedos antes do Natal. É uma campanha da Câmara de Vereadores de Itajaí. Vamos saber como ajudar. Tem reportagem. Pois é, é por isso que nós viemos até a Câmara de Vereadores de Itajaí, porque todos os anos a Câmara faz então o Natal solidário. E por isso nós vamos conversar com o presidente da Câmara, Marcelo Werner. Marcelo, qual que é a expectativa desse ano, né? Até porque muitas comunidades até aguardam esses brinquedos que vão chegar. Nós conseguimos na última arrecadar mais 300 brinquedos e desejamos superar 500 brinquedos nesse ano para atender quanto mais crianças melhor nesse momento, tão especial que a época do Natal. Até porque as crianças querem ganhar roupas, outras coisas, mas o brinquedo ele marca. Com certeza, a gente imagina que também roupas ou outros alimentos, as coisas, as crianças vão receber de outra forma e o brinquedo às vezes não vem e a Câmara também quer dar a essas crianças a alegria de receber um brinquedo nesse período especial de Natal. Obrigada, Marcelo. Agora a gente vai conversar com o Peterson, porque as pessoas vão trazer os brinquedos até aqui, né? Tem esse ponto de coleta, mas a mobilização acontece aqui dentro mesmo, com os servidores. Vamos mobilizar os nossos servidores, os nossos associados. Na verdade, os associados juntos a gente se mobiliza e chama todos os demais servidores e comunidade a participar dessa campanha, trazendo os brinquedos para a gente conseguir ultrapassar esse número aí de 500 que o presidente acabou de nos passar. Ficou sabendo que o engajamento aí é grande, né? Os servidores sempre são bem solidários nas campanhas, né? A nossa ideia é sempre conseguir devolver um pouco para a população, principalmente para as crianças, né? Esse momento tão especial e são merecedores, né? O Natal sem brinquedo para a criança não é o Natal. Ronaldo, o que é da Cufa, né? Fala pra gente, ano passado como foi e qual a expectativa desse ano? O ano passado foi um sucesso, né? Conseguimos, além de entregar na comunidade Beija-Flor, que era o nosso propósito, conseguimos entregar no Matador e na comunidade Vila da Paz. E esse ano a expectativa é a gente atender outras comunidades também, né? Então a gente está muito ansioso, muito feliz que a gente consegue bater essa meta aí. A sensação de entregar um presente para uma criança que precisa tanto e que até sonha com esse presente deve ser muito grande, satisfatória. Com certeza, né? Porque Natal a gente sabe como é, né? Por mais que a gente faça esse trabalho de ajudar as comunidades, às vezes com alimento, mas Natal as crianças querem brinquedo, né? Então é esse o nosso propósito, né? Trazer esperança para essas crianças. O brinquedo pode ser brinquedo novo, mas também pode ser um brinquedo em bom uso, além da entrada da Câmara de Vereadores no plenário. Se você vier assistir alguma sessão, pode trazer também o brinquedo e deixar lá. E olha só, até o dia 15 de dezembro, porque antes do Natal, todos os brinquedos arrecadados nessa ação vão ser entregues. Obrigado, Charalencar. Ótima iniciativa. Então faça a sua parte. É hora de intervalo. A seguir você vai ver.